A CIDADE NO BRASIL 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 O que tem álcool aí? Desigualdade social, desrespeito aos direitos humanos, trabalho preventivo na área da saúde, da violência, trabalho preventivo ecológico, sobretudo das pastorais, a falta de coletas seletivas, a falta de mobilização popular em prol dos seus direitos, câncer, leptospirose e bem, comprando as terras para a plantação de eucalipto, e a biotecnologia apareceu bastante, contraposta à agroecologia. Então, do conflito entre o biodiesel e a produção de alimentos, que é da terra, das águas, enfim, a região bem comum, há uma busca mundial da paz, a criança, a pastoral operária, as campanhas de fraternidade, o MST, a defesa dessas vítimas. Todas essas vítimas são vítima brasileira, fora da educação, fora da igreja cooperativa, os movimentos, os grupos, os homens, então ele constatou também no ver, a perda do espaço que as séries promovem a paz no Grande Sul, em rede e para as políticas públicas, o trabalho da CNBB apareceu como uma coisa, esse é o julgar, a luz da palavra de Deus, a luz da teologia, o grito de Deus, o grito de denúncia aí, do julgar e tal, a união de todos aqueles que sonham com outro mundo possível. Aí um questionamento lógico de base, colocou a democracia e a democratização da comunidade, a escolha de seus que tinham agido localmente, e aí nós acrescentávamos, julgamos, combater uma série de coisas, injustiças, mortes, a igreja tem bons projetos que não tem a igreja, nosso segredo desconhecido, batizo. E aí uma pergunta, pergunta lá que ele fez, está caindo. Obrigado. 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 Obrigado.